Deus e ter saúde. Deus eu já tenho. Saúde tá difícil. Que tá difícil mesmo é a tua saúde. Tô bonita, não, velho? Tchau, tchau, tchau. 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 Aqui branca, ó, na cara. Eita, como ele me achou bonita. 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 Beijo. Eita, como ele me achou bonita. Eita, como ele me achou bonita.